Ei, trafolha máfia HDA Toda bandida tem foda uma tomba Sou protegido por caras de múmia Quero na pasta, na meia e no bolso Teto do meio, pô filha da puta Diabo tem medo da mina no bong Todos são ricos, vés só pelo pong Pai de rabos na minha cara Tipo tão sentados no pors Cara fatia da porra do bolo Sem não passar as mãos, tropa dispara Sem não saltava processar lento É muito bandido pra tua dandara Nossa de noite e de tarde é tão monstro Quanto milhão quando passa no porto Babilônia tem um cérebro roto Meu conselheiro infelizmente tá morto Love por pipa que mostra love Love por pipa que por mim morre Gute no pé no cinto, Olivier Mas a salsa sentada no porto Tele boy, meu papoito no maio Noi não foda com pruta magala Só a bolsa, a plata da miúda São seis gramas da lampionara Olhe pro pulso, sei ai, sei ai Se engoto é buff, escovinha picando Meu piloto atropeira a polícia Nos tira travando o carro do traficando Toda bandida tem foda uma tumba Sou protegido por caras de múmia Tiro na parça, na meia e no bolso Dentro do meio por filha da puta Diabo tem medo da mina no bong Todos são ricos, fez só pelo pão Põe de rabos na minha cara Tipo tão sentadas no porte Cara fatia da porra do bolo 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 Furros da puta pensam que podem Faço a frente mas só se confundem Atropa é dura e os gachos sabem Subi e faqueço os gachos se escondem Vem e não tem e não temos ninguém De niggas e si que ninguém me detém Atropa é pesado e vocês sabem bem E o pão de tempero e o produto está bom Andamos em forma de disco e bron Smash na cara, na perna lebron Comandamos o game, meu filho Anderson Da vitória da guerra Toda bandida tem foda matumba Sou protegido por caras de múmia Quero uma paixa na meia e no bolso Dentro do meio por filha da puta Diabo tem medo da mina no bong Todos são ricos fez só pelo pong Põe de rabos na minha cara tipo Tão sentadas no porte Cara fatia da porra do bolo 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 Dindy music Vai de amor Ha 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 Cafulha mafia Tchau Tchau Tchau